Olá pessoal, tudo bem? Iniciando julho, julho é uma época de bastante trabalho pra gente, graças a Deus e eu quero falar um pouquinho sobre a semana passada. Semana passada a gente realizou três sinoplastias dessas três sinoplastias, duas foram utilizando a cartilagem de costela e como vocês sabem, vocês que me acompanham, que eu posto nos meus stories um pouco do nosso cotidiano tanto na clínica quanto no centro cirúrgico, eu falei um pouquinho sobre essas cirurgias lá nos nossos stories no Insta e eu recebi bastante perguntas via direct sobre a cartilagem de costela em sinoplastia, quando que faz, por que isso então eu percebi que existe uma certa curiosidade dos nossos pacientes e até pouca informação, digamos assim, sobre o assunto eu quero tirar esse tempinho pra gente falar um pouquinho sobre isso sobre o uso de cartilagem de costela nas sinoplastias é muito interessante, por que? há mais ou menos 20, 30 anos atrás surgiu o conceito, a filosofia de sinoplastia estruturada que seria o caso da gente fazer uma sinoplastia estruturando o nariz, deixando o nariz bonito, não apenas bonito, mas funcional e que isso não durasse apenas algum tempo, alguns poucos anos mas que isso se permanecesse, durassem anos, a vida toda do paciente e pra gente conseguir isso, a gente precisa estruturar o nariz deixar o nariz com uma estrutura onde o resultado após a cirurgia seja mantido durante anos, essa seria então a sinoplastia estruturada a analogia que eu gosto de fazer aqui na clínica quando eu explico um pouco isso pros meus pacientes de sinoplastia é mais ou menos essa, a gente tem uma casa, um edifício uma edificação onde a gente quer deixar essa casa bonita levantar as paredes da casa e que isso dure no decorrer dos anos então a gente precisa que essa casa, esse edifício tenha fundações se a gente só levantar as paredes de tijolos, as paredes vão começar a rachar e daqui a pouco essa casa vai vir ao chão a mesma coisa com o nariz então a gente precisa fazer as fundações do nariz utilizando cartilagem então a primeira região onde a gente utiliza a cartilagem pra gente realizar a rinoplastia estruturada seria a cartilagem do septo nasal então existem as duas narinas, uma de cada lado e o ar entra de um lado e entra do outro lado e ela é dividida lá dentro por uma camada de cartilagem eu vou mostrar pra vocês como que é isso então aqui a gente tem um modelo tirando a pele desse modelo a gente consegue entender que tudo aqui que está em branco tudo que está em branco é osso e o que está em vermelho é cartilagem a gente tira justamente a parte essa parte aqui de dentro essa parte vermelhinha de dentro que seria então a cartilagem do septo nasal na grande maioria das vezes a gente utiliza a cartilagem do septo nasal pra realizar a rinoplastia estruturada na grande maioria das vezes só que existem situações prévias onde a gente não consegue utilizar a cartilagem do septo nasal simplesmente porque ela já não existe mais quando que isso acontece? quando o paciente previamente realizou uma septoplastia a cirurgia do septo nasal provavelmente ele tinha um desvio de septo o otorrino foi lá, retirou, corrigiu-se o desvio de septo e aquela cartilagem que poderia ser utilizada em uma rinoplastia foi desprezada então essa é uma das situações onde a gente recorre ao uso da cartilagem de costela a outra situação onde a gente recorre ao uso da cartilagem de costela é naqueles pacientes que já realizaram uma rinoplastia estruturada previamente hoje em dia praticamente todas as rinoplastias a gente utiliza um pouco nem que seja um pouco da estruturação existe hoje o conceito de rinoplastia conservadora mas isso é uma outra coisa mas a gente quase sempre uma rinoplastia usa aquele pedacinho central do septo para a gente fazer a cartilagem para a gente fazer o nariz então os pacientes que já tem uma rinoplastia prévia muito provavelmente já não dispomos mais do septo para a gente fazer as mudanças estéticas e funcionais também são pacientes indicados para o uso da cartilagem de costela e a terceira opção a terceira situação onde ocorre a necessidade do uso de cartilagem de costela são aqueles pacientes onde a gente tem um nariz chamado nariz étnico antigamente chamado de nariz negróide o nariz negróide o nariz asiático o nariz indígena são narizes que para a gente conseguir todas as modificações estéticas e funcionais necessárias a gente precisa de muita cartilagem e apenas a cartilagem do septo não vai ser suficiente para isso então a gente também nesses casos recorre ao uso de cartilagem de costela o que seria um nariz étnico? de modo geral os narizes étnicos são aqueles narizes onde a distância interalar ou seja, as asas do nariz são muito abertas a ponta é uma ponta que não é tão projetada é uma ponta um pouco mais achatada e ela não é tão definida e a pele da ponta é um pouquinho mais espessa a pele é um pouco mais espessa ainda de modo geral tem-se também que a base óssea os ossos nasais são um pouco mais largos e na visão de perfil existe pouco dorso e aqui é um pouquinho fundo ou seja, para a gente conseguir deixar o nariz um pouco mais pontudo com a ponta um pouco mais refinada com um dorso um pouco mais alto e preencher essa região com a cartilagem a gente precisa de muita cartilagem é por isso que a gente precisa da cartilagem de costela como nesse caso que eu vou mostrar aqui para vocês essa é uma paciente minha que autorizou o uso da imagem é uma paciente que a gente fala que ela tem um nariz étnico repare, então a ponta dela é um pouco definida uma ponta caída e o dorso dela é baixo então para a gente chegar nesse resultado aqui aqui é ela com 10 dias de cirurgia então para a gente chegar nesse resultado a gente precisa de bastante cartilagem então para a gente sair desse resultado e chegarmos nesse resultado precisaremos de bastante cartilagem e a cartilagem do septo, mesmo que disponível não será suficiente uma outra dúvida que apareceu também lá no direct para mim foi, ah, mas a cartilagem de costela a nossa costela não é osso? sim, a nossa costela se articula lá atrás com a nossa coluna então ela vem para frente, vem para frente aqui ela é osso quando ela chega próximo desse osso aqui que é chamada osso externo ela se transforma em cartilagem é claro que pessoas acima dos 50 anos têm essas cartilagens um pouco mais calcificadas isso é uma dificuldade para a gente mas é nessa região aqui que a gente tira a cartilagem de costela então eu falei aqui um pouco para vocês sobre quando existe a indicação do uso de cartilagem de costela sobre o que seria um nariz étnico e por que em narizes étnicos a gente precisa da cartilagem de costela eu espero que tenham gostado do nosso vídeo para mais vídeos como esse siga-me em nossas redes sociais um abraço